Curiosidades aleatórias parte 17 Primeiro, uma garrafa de vidro leva em torno de 4 mil anos para se decompor. Segundo, originalmente quem quebrasse a promessa do dedo mindinho deveria cortar o dedo mínimo. Terceiro, em 1880, a rainha da Tailândia se afogou enquanto seus súditos assistiam sem poder fazer nada porque eles eram proibidos de tocar. Quarto, o cérebro faz uma limpeza e deleta informações inúteis sempre que você dorme. Quinto, seu Instagram pode render muito dinheiro, acesse o link do nosso perfil. Sexto, está tudo bem, é a mentira mais contada por mulheres. Não bebe muito, é a mais contada por homens, diz pesquisa. Sétimo, o cavalo marinho só se relaciona uma vez na vida. Quando seu parceiro morre, ele se isola e fica solitário até morrer também. Oitavo, para extrair um litro de azeite são necessários de 5 a 6 quilos de azeitona. Nono, o tabagismo provoca a diminuição do pênis em um centímetro a cada 3 a 5 anos. Décimo, estudos comprovam que a amezia alcoólica existe e não é desculpa de bêbado. Quanto mais bebida ingerir, menos memória.